Gente, não é a primeira vez, nem a segunda, muito menos a terceira vez que vai parar. Pela quinta vez, vazou dados de PIX dos clientes. O Banco Central confirmou esse vazamento com informações aí de 238 chaves PIX. Eita que coisa, hein? Cris Otaviana é com você, querida. A informação já foi oficializada pelo Banco Central e o que se sabe até então é que 238 chaves PIX acabaram vazando com os dados cadastrais das pessoas que estão ligadas a essas chaves PIX. O Banco Central já informou que neste vazamento não houve o vazamento de informações sensíveis, como, por exemplo, o número de conta corrente ou qualquer tipo de informação que possa levar a uma fraude em termos quantitativos nas contas dessas pessoas que estão associadas a estas chaves PIX. O vazamento aconteceu em uma instituição financeira, que é uma fintech, ela faz aí o processamento e o cadastramento e ajuda pessoas jurídicas a virarem fintech também com meios de pagamento online para que essas empresas possam, por exemplo, vender produtos dentro do ambiente online. E dentro desse sistema aí com esses clientes acabaram vazando essas informações como nome, endereço, enfim, alguns outros dados. O Banco Central também alerta que nem essa instituição financeira, essa fintech da qual vazaram esses 238 dados e nem o Banco Central vão fazer qualquer tipo de contato por telefone pessoal com essas pessoas, esses correntistas que tiveram os dados vazados. Essa informação vale para você também que está nos acompanhando. Significa dizer que você precisa colher informações através dos meios oficiais para não incorrer aí no risco de estar falando com um criminoso que está se aproveitando dessa situação. Importante lembrar que hoje o PIX é um meio de pagamento que já está presente em pelo menos 24% de todos os meios de pagamento, de todas as trocas comerciais que acontecem no Brasil. A expectativa do Banco Central é chegar em coisa de 35% de todas as transações comerciais feitas com o PIX até o ano de 2026. E o PIX tem evoluído também em método. Hoje a gente tem, por exemplo, o PIX saque, o PIX troco. Existe a possibilidade de a gente começar a ter o PIX cartão, que pode colocar aí em xeque o cartão de crédito como a gente conhece hoje, dando a possibilidade de parcelar as contas, quem sabe até sem juros, sem ter um cartão de crédito através dessa nova modalidade que já está sendo ventilada aqui pelo Banco Central. A gente tem a possibilidade, por exemplo, de ter o PIX Internacional. É um projeto de se fazer essas trocas automáticas com instituições financeiras da América Latina. Isso é um outro projeto que está dentro também do escopo de trabalho do Banco Central para o PIX. E a gente tem sido também modelo, exemplo, para outras economias que começam agora a trabalhar com essa possibilidade de pagamento digital, é o caso dos Estados Unidos, que tem olhado aqui para o nosso quintal para saber como que a gente tem trabalhado essa metodologia. Então, é um exemplo aí que está sendo levado para fora do Brasil como realmente algo a ser seguido, algo a inspirar outros bancos centrais mundo afora. Cara, é um trem que deu certo, é um trem que dá certo, é revolucionário, é bom demais da conta. O problema é que vagabundo vai entrar em qualquer sistema. Vagabundo vai entrar em qualquer sistema. Quando você inventa um alarme, vagabundo já sabe desacionar. Quando você inventa um cadeado, ele já sabe abrir. É assim que vai funcionar. É um brigando com o outro. Tudo banco, rapaz. Qualquer empresa que tem tecnologia tem área de TI para isso. É os caras tentando... É uma guerra diária, vocês não têm noção. No banco é uma guerra diária. É os caras... Tipo um negócio de videogame, sabe o que é? É os caras tentando entrar e quem está dentro tentando expulsar. Tentando expulsar. Quando acontece isso aqui, rapaz, isso é só um pedacinho. Só um pedacinho do iceberg de tanto que eles já conseguiram arrancar e tirar aí das garras desses vagabundos. Então, parabéns a vocês que estão conseguindo fazer isso. Está vendo aí o nosso Pix indo para o mundo?